De acordo com o Instituto Sociedade, População e Natureza, o Cerrado possui quase 200 espécies de mamíferos. E sabia que adquirir conhecimento sobre animais que habitam determinada área é necessário e também importante para planejar políticas de conservação da fauna? Exatamente, mas olha, no Cerrado isso parece ser um problema. Antes de continuar, eu vou fazer a minha descrição. Meu nome é Amadeus Pamplona, eu sou homem jovem branco, com cabelos longos castanhos que estão presos em coque hoje. E também olhos escuros. Um levantamento inédito feito por pesquisadores da Universidade Federal de Lavras revelou que mamíferos de 70% do Cerrado ainda são poucos estudados pela ciência. Ao todo, foram identificadas 116 espécies, das quais 9 estão em perigo ou perigo crítico de extinção. O trabalho aponta que a escassez de informação sobre mamíferos também atinge o bioma da Mata Atlântica. O levantamento mostra que algumas regiões desse bioma também não possuem estudo sobre mamíferos, como no litoral de Alagoas, no interior do Paraná e no norte da Bahia. O estudo ainda aponta que diversas espécies do Cerrado podem estar em risco de extinção por causa do desmatamento provocado pela expansão agrícola nas últimas décadas. E agora eu volto com vocês no estúdio. E agora eu volto com vocês no estúdio.